Olá, bom dia, salve, salve! Graças a Deus, hoje é a sexta-feira! Fala vocês, meus inquéritos vazados pelo Twitter! Tudo bem com vocês? Bom dia, na manhã desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Estamos começando mais um programa Rolê ICL aqui no ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, lá no meu Twitter, onde está sendo transmitido este programa também. Falaremos hoje sobre o tio Paulo de novo. Obviamente, mais repercussões. Parece que o tio Paulo, antes de morrer, estava vivo. Olha que surpresa! Falaremos sobre este e outros assuntos, como, por exemplo, mais dados vazados pelo Twitter, dessa vez vazados via Congresso dos Estados Unidos. O Carlos Zambello dos Estados Unidos vazou uma série de decisões judiciais do STF, do TSE, do ministro Alexandre de Moraes, e o bolsonarismo está fazendo uma confusão nas redes sociais, baseados em absolutamente nada. Falaremos sobre células nazistas em Santa Catarina, sobre violência das forças de segurança pública em São Paulo, e mais outros diversos assuntos, mas, claro, e falaremos sobre o tio Paulo, que estava vivo. Bianca Santa, que está aqui comigo. Você já viu muita gente empurrando morto para dentro? Meu Deus! Que horror! Não? Não, nunca vi! Morto, não. Legal. Pode? Direito sério, direito sério. Vai, Bianca! Continua, dá seu bom dia! Tudo bom? Bom dia para todos, boa tarde para todos. Perdeu, perdeu. Perdi, perdi tudo. Tchau, Bianca. Tchau você e a equipe toda do nosso policial, que está aí, a Giovana, o Iguana. A gente tem o prato do dia. Tem o prato do dia. Tem o prato do dia. Se controlou, se controlou. Depois, vamos lá, vamos lá para o prato do dia. Prato do dia. Qual o prato do dia de hoje, Bianca Santa? Hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia de macarronada. Você sabe o que você fez programa comigo três vezes? Às três vezes foi o mesmo prato, né? O prato do dia não está muito criativo. Eu acho que toda vez eu venho de quinta com você. Faz sentido. Programa de quinta categoria? Talvez. Todo dia aqui é dia de quinta categoria. Muito obrigado pela sua brilhante participação, minha pequena Bianca e toda a nossa equipe aí do Rolê ICL. E vamos chamar ele, que é pequeno, talvez em estatura, mas é gigante do jornalismo brasileiro, meu pequeno Guga Noblar. Olá, bom dia para você. Tio Paulo voltará a ser o nosso tema de hoje, mas temos outros assuntos importantes para falar nesse programa. Muita coisa, né? Meu querido Deluca, toda essa audiência linda, essa equipe maravilhosa. Mais um dia aí de tretas e agora o Twitter Files que oficialmente falhou, né? Virou uma piada completa essa história do Twitter Files. Os caras soltaram mais uma bomba, só que foi no pé deles mesmos. E agora, obviamente, começaremos... Tem a Vivian Mesquita comentando no chat, falando, tô aqui, Vivian, tá de folga, não trabalhou hoje aqui de manhã. Merecida folga para a Vivian. Um beijo para você, Vivian, hoje aqui no nosso chat. Presença ilustre. Já, já eu leio aqui com vocês os comentários de vocês, mas um beijo para a minha Vivian. E com isso, vamos para a nossa primeira vinhetinha. Tá pegando fogo. É agora que entra. Começando pelo tema mais quente. O que aconteceu? Eu tô sozinho? Caiu? Voltou? Ah, o pessoal tá alcoolizado. O tema mais quente do dia, Guga. As decisões do Alexandre de Moraes sendo vazadas por um congressista americano. Ontem, uma comissão do congresso, uma comissão do congresso mais ou menos, né? Foi esse cara aí que é tipo o... Cascata. O Nicolas Ferreira. É o Nicolas. Que speak. O Gustavo Geyer, que habla inglês. Uma comissão do congresso, presidida por um sujeito chamado Jim Jordan, republicano, golpista, de 6 de janeiro, ligado ao ex-presidente Donald Trump, publicou um relatório com uma série de decisões sigilosas de Alexandre de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. O relatório faz uma denúncia contra uma suposta censura praticada por Alexandre de Moraes no Brasil. O Elon Musk, aproveitando o incêndio, fez o que, Guga? Tentou aparecer mais um pouquinho, fez um tweet. Vamos ler o tweet de Elon Musk? Elon Musk. É dele, olha aí, ó. A censura... Cadê? A censura... As ações da censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre violam a legislação brasileira, disse o Elon Musk. E aí? Eu não vou nem mostrar as repercussões. Vocês vão vendo aí, vai ficar aparecendo na tela aí pra vocês, as repercussões dos bolsonaristas. Parece, Guga, que este escândalo, com todas as aspas no mundo, que tem a solidez de um pudim de leite, só repercute mesmo na bolha bolsonarista. O resto do Brasil está cagando e andando pra esse assunto. Ficaram histéricos, Deluca. Histéricos. Vazou o Nicolás Ferreira, o Jim Jordan, o Nicolás Ferreira dos Estados Unidos, vazou. Uau, que bobagem. Na verdade, eles não colocavam na conta do Nicolás Ferreira, né? Eles tentavam colocar na conta da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara lá dos Estados Unidos. Então, a cascata era essa. É usar a credibilidade da Comissão. Mas isso está sendo articulado pelo presidente da Comissão. Quem fez isso foi esse Jim Jordan, que é uma espécie de Gustavo Gaia, como falou o Deluca. Não tem muita credibilidade. É um radical, um trumpista radical, um cara muito polêmico. Foi ele que soltou. E aí ele pega e acaba, na verdade, dando um tiro de canhão no pé do Twitter Files. Porque se você acompanha e realmente olha o que saiu dali, são 90 decisões de remoção de contas que eles expuseram com esse Twitter Files. E por hora, não tem nada que você possa realmente usar contra o chanão. Falar, olha, isso aqui é censura. Balela, o que tem ali é uma investigação bem fundamentada para tentar se descobrir quem incitou a tentativa de golpe que culminou com aquele dia 8 de janeiro. Então, é uma investigação para responsabilizar aqueles que tentaram dar um golpe. Um golpe que quase aconteceu. A gente viu. A gente tem as provas. Isso tudo são fatos. E o Alexandre de Moraes quer responsabilizar os culpados. É isso que o Twitter Files está provando. O Júlio Oliveira chamando de Twitter Files. O Leonardo Rui de Twitter Files. E o Pablo Moreira diz que até quem está de férias veio prestigiar o rolê. O Luiz Felipe e a Laura Cout. A Laura Cout é uma estudante da escola Guilherme Bessa de meter atestados. E não veio trabalhar hoje também. Guga, agora eu vou dizer para você. Eu ontem perdi umas duas horas preciosas da minha vida lendo este relatório do que foi aí publicado pelo Jim Jones. Quer dizer, Jim Jordan, o deputado estadunidense republicano golpista envolvido com a tentativa de golpe lá de 6 de janeiro. A gente tem o nosso 8 de janeiro de 2023. Os Estados Unidos tem o 6 de janeiro de 2022, que é a mesma coisa. Tentaram dar o golpe lá para colocar o Trump no poder de novo. Vou lhe dizer, Gua, que eu estou muito decepcionado, viu, com o Alexandre de Moraes. Muito decepcionado mesmo. Eu li o relatório todo. Imagina. E eu vi posts neonazistas, posts pedindo fechamento do STF, perfis que eram dedicados a postagens golpistas. E o Alexandre de Moraes fechou, baniu, pediu para tirar do ar 150 contas. Sabe quantas contas o Twitter, sem decisão judicial, tirou da plataforma depois do 6 de janeiro de 2022, Guga? Quantas? 150 mil contas. O Alexandre de Moraes tirou pouca conta do ar. Tinha que ter tirado mais. E mais do que isso, tinha que ter colocado essa gente na cadeia neonazista, golpista, criminoso. Gente que não tem nenhum apreço pela democracia. Essas pessoas não têm de estar nas redes sociais porque elas têm de estar presas. Aí ela não tem acesso à rede social mesmo. Mas tem muita gente falando sobre a censura do Alexandre de Moraes. Mas enquanto isso, nos Estados Unidos, as contas também são retiradas do ar pela própria plataforma por compartilhar conteúdo criminoso e golpista, Guga. É, e na Europa, e no Japão. Então, são vários exemplos de países desenvolvidos que retiram do ar contas que podem ser associadas a um discurso criminoso. Não é só no Brasil, não. Que o pau vai comer, que a rosca vai fechar. 150 mil contas nos Estados Unidos. Aqui você falou 150, D. Luca. Não são 90, não, que saíram nesse, pelo menos no Twitter Files? É, nesse relatório são 90 contas, mas o número que dão conta na imprensa é de 150 mil do total. Ah, entendi, eu todo. Ah, então. Tu tem que ser preso, seu imbecil. Para o que aconteceu aqui no Brasil, tem muita gente envolvida nessa milícia digital. É um número muito razoável você achar que pelo menos 150 deveriam ter as contas banidas porque participaram, sim, desse processo de dinamitar a democracia que teve como, talvez, principal ferramenta as redes sociais. Eles usaram, de fato, para cometer crimes. Um dos caras, é aquele Paulo Figueiredo, como eu falei, ele era usado para atacar os militares que não queriam aderir ao golpe. Os caras estavam usando a rede social para linchar o Freire Gomes, por exemplo, o comandante do exército, para ver se ele caía na pressão do golpe. Isso é grave. Uma pessoa dessa merece ter conta em rede social. Tem que se investigar. Enquanto é investigado, é normal tirar a rede social dessa pessoa e se comprovar que praticou o crime, talvez até prisão. E aí fica a pergunta. Tem rede social, tem internet na prisão? Não era para ter. Quem também aproveitou, está sempre aproveitando essas oportunidades, é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro falou sobre o Elon Musk. Agradeceu. Vamos ver o vídeo. A censura aqui no Brasil, desde antes das eleições, durante as eleições e após os eleições. Então, graças a Deus, a verdade vai aparecendo e nós sabemos o que aconteceu lá atrás. Falta apenas algumas poucas... É muita cara de Paulo. E quero aqui, não sou amigo dele, tive apenas uma vez com ele, mas uma pessoa que eu admiro muito, eu peço uma salva de Paulo para Elon Musk. Ô, Guga, numa ditadura, o líder da oposição estaria onde nesse momento? Pois é, estaria onde ele queria colocar o Lula, onde ele queria colocar a imprensa. Ele, sim, tentou instalar uma ditadura ao que pesa a investigação da Polícia Federal e confissões de Mauro Cid, que era o braço direito dele, e dos comandantes das Forças Armadas. Os próprios militares já dizem que foram, sim, convidados para dar um golpe. Então, esse, sim, queria impedir que a oposição tivesse essa liberdade que ele tem hoje, de sair bostejando e continuando a espalhar essa informação. É uma piada esse sujeito. E ontem, quando saiu essa história do Twitter Fires vazar, as decisões do Xandão, cara, 10h30, eu já estava publicando, que pra mim era uma piada essa história, que aquilo ali só comprovava que o Alexandre de Moraes estava certo. E aí, o que está rolando de boot, de ataque, de influenciador, veio toda a carniça da extrema direita. O pau está comendo lá no Twitter desde 10h30 da noite de ontem. Mas ficou claro que era um tiro no pé, que, na verdade, eles estão mostrando que o Alexandre de Moraes está, sim, só fazendo o que qualquer juiz deveria fazer, que é investigando. E aí, a única cascata que ainda tem pra essa turma tentar usar contra o Xandão, ah, mas é o juiz que virou promotor, que virou procurador. Meu amigo, o procurador-geral era o Augusto Aras. O Xandão. Um cara ali que blindava o Bolsonaro. E, pela nossa lei, o ministro do STF não precisa seguir, necessariamente, a orientação da PGR. Ainda mais uma PGR aparelhada. Era estúpido fazer o jogo do Bolsonaro, mas eu passei com a PGR, que quis engavetar e seguir, porque é assim que costuma ser numa república que não está aparelhada. E uma que está passando por uma tentativa de golpe. Com um PGR participando disso, já que ele fechou os olhos pra isso, aí, meu amigo, alguém tem que bater no peito e encarnar a resistência pela democracia. E quem encarnou esse papel foi o Xandão. E quem tem que se preocupar bastante ultimamente é o Elon Musk, né? O Elon Musk está tendo muitos problemas com sua empresa. A Tesla anunciou demissões em massa com desligamento de mais de 10% do seu quadro atual de funcionários após a queda nas vendas de carros elétricos no primeiro trimestre de 2024. 15 mil funcionários em todo o mundo devem ser demitidos pela Tesla, o maior número dos últimos anos. A Tesla devia começar a vender esse carro aí, Guga, que a gente vai mostrar, ó. É tipo, ó, o Tesla brasileiro. Cadê o Tesla brasileiro? É o próximo, é o próximo. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí é o Tesla brasileiro, ó. Elon Musk, salvador da pátria. Quem sofre, Guga, são os trabalhadores, né? 15 mil demitidos aí tendo que procurar emprego. O bilionário irresponsável que é dono das empresas mesmo não vai ficar um centavo menos rico por causa disso, né? Não, o cara tem 200 bilhões e precisa demitir gente ainda? Como é que alguém que tem 200 bilhões na conta não pode arcar com um pedacinho desse prejuízo pra si, no lugar de demitir funcionários, aí precisa guardar dinheiro? Ele não tem 200 bi, esse cara? Enfim, ele não vai ficar sem, né? A gente sabe que tá com a vida garantida e a empresa dele, a real, é que essa Tesla vai passar por um momento muito complicado. A previsão é que as indústrias chinesas de carro elétrico vão engolir a Tesla nos próximos... Eu não me lembro o tempo exato quando eu li essa reportagem. Eu acho que eram cinco anos. Enfim, nos próximos anos, Tesla tem tudo pra perder muito espaço. Esses 200 bi, de fato, vão encolher muito pelo jeito. Aproveitar pra mudar de tema, Guga, vamos falar sobre a polícia de Tarcísio de Freitas. Em menos de 24 horas, vários casos de violência envolvendo policiais e forças de segurança, na verdade, guarda municipal, bombeiro, aqui em São Paulo. A gente pode esperar, né, Guga, da gestão de Tarcísio e Derrite. É a gestão que tocou Operação Verão ou Operação Escudo, a mais letal desde Carandiru. Vamos às três histórias, Guga, e depois eu queria que você comentasse pra gente. Primeiro, a PM atirou no rosto de uma menina de quatro anos na comunidade de Paraisópolis. E aí um vídeo feito pelos moradores mostra os policiais recolhendo objetos que seriam as balas dos policiais usadas na ação. Uma criança de sete anos, na verdade, foi ferida por uma bala aqui na Zona Sul de São Paulo. A menina levou um tiro de raspão no rosto que atingiu o olho. Ela estava a caminho de casa, voltando da escola, foi levada pro hospital, o quadro dela é estável, e essa ação dos policiais pode ser considerada uma obstrução de justiça, né? Você limpar a cena do crime, do possível crime que eles possam ter cometido aqui em São Paulo. Mais uma, Guga, um sindicalista... Mas a cascata deles, De Luca, só um detalhe, ontem à noite eles vieram com a cascata de que, na verdade, os policiais... Eu não sei, estou usando cascata, talvez seja até verdade. A versão de que os policiais estavam procurando os locais onde tinham as cápsulas das balas, das munições, e para indicar onde eram esses locais para a perícia, que eles não estariam recolhendo. E que isso poderia ser provado, segundo a PM, pela Câmera Corporal de Segurança, que a câmera que foi analisada já comprovaria que eles não estariam escondendo provas. Essa é a versão da polícia, claro que a gente ainda tem muita desconfiança dessa versão, mas, por enquanto, eles estão vindo com essa versão. O ouvidor das PMs aí, o Claudinho, discorda dessa tese da polícia, como você bem disse para a gente, diz que é uma tentativa de grave fraude processual. A gente vai acompanhar para ver o desenrolar dessa história, mas outros casos... Eu não acreditei, não. A Luciana Alves me perguntou e você acreditou, Guga. Claro que não acreditei. Eu também não. Eu estou dizendo, com desconfiança aqui da gente, essa é a versão deles. Só estou apresentando a versão da polícia. E a gente tem que apresentar, certíssimo. Claro que eu não acredito. Eu sempre desconfio da polícia. É uma coisa que eu sempre desconfio da polícia. Eu nunca acredito na versão da polícia. Eles têm que me provar que estão falando a verdade sempre, porque só a palavra da polícia, na real, eu não confio. Tem mais, Guga. Um sindicalista foi detido pela Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal de São Paulo. Teve um tumulto na audiência pública sobre a privatização da Sabesp na Câmara dos Vereadores e um sindicalista foi preso no banheiro da Câmara de Vereadores de São Paulo. Henrique Oliveira Silva, conhecido como Marreta, secretário do Sindicato dos Urbanitários. Tinha criticado a rapidez com que o tema da privatização tem sido tratado tanto na Lespe quanto na Câmara de São Paulo. Ele foi perseguido no plenário da Câmara pelos guardas civis e foi colocado para fora do plenário. Foi conduzido ao oitavo distrito de polícia no Braz e o sindicato, o Sindicato dos Urbanitários repudiou a postura antidemocrática de integrantes e queriam aprovar a privatização ainda com a intimidação. A proposta da gestão do Tarcídio para a venda da companhia já foi aprovada na Assembleia, mas a Câmara Municipal de São Paulo também teria que aprovar para definir como a cidade vai se adequar à privatização. O governo afirma que tem a maioria, já aprovou na primeira votação lá na Câmara de Vereadores, certamente o projeto vai entrar em vigor. E aí a gente está vendo aí as imagens do Marreta sendo preso, sendo detido, o banheiro da Câmara de Vereadores de São Paulo. E aí, Guga, para fechar essa tríade de desgraças, mais um caso bizarro, um bombeiro militar à Paisana atirou e um jovem que tentou pular a catraca da Estação da Luz na linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima foi levada ao hospital da Santa Casa em estado grave. O vídeo foi registrado por um estudante que passava para o local. Tem áudio? É o vídeo ou não? Acho que não, não é só áudio ambiente. Não tem, acho que... Eles atiraram no cara que passou a catraca. O bombeiro militar atirou num cara que pulou a catraca. Agora, duas perguntas. Por que um bombeiro militar anda armado por aí? E segundo, o que é que o cara ganhou em atirar alguém que pulou a catraca? O que porra ele tem a ver com isso? Ele não é segurança do metrô. Ele não é porra nenhuma para poder fazer esse tipo de intervenção, ainda mais dando um tiro numa pessoa no meio do metrô de São Paulo para ter ferido outras pessoas, ter machucado outras pessoas, além da pessoa que obviamente ficou ferida por uma entrada, por um bilhete de metrô de R$5,50. Guga. Olha o valor da vida, né? Nossa. R$5,00. Que nojo, é? Nojo dessa história, cara. O cara atirar em uma pessoa porque pulou a catraca, mesmo que ele esteja cometendo algum vacilo, algum erro ali, porque a gente não sabe. vai que o cara pulou porque precisava urgentemente salvar alguém. Você não sabe nenhum motivo. Pode ser que ele esteja fazendo aquilo por um motivo nobre. Quase nunca é por um motivo nobre, porque a pessoa quer evitar pagar. Ou porque a pessoa não pode muitas vezes pagar por desespero, não tem dinheiro. Você vai dar um tiro para uma pessoa que está nessa posição. Isso é inacreditável. É a proporcionalidade, né, cara? É a proporção do negócio, né? Ok, eu acho certo. Não, não acho certo. Não tem como achar. Você tem que pagar a passagem. Mas ainda assim, cara, a proporcionalidade do negócio. Você deu um tiro numa pessoa que pulou a catraca do metrô? Não, é podre. Essa história é triste. Enfim, é um retrato de um país completamente aloprado, violento, com um bando de gente despreparada, com arma na mão. É isso que dá. Você espalha a arma num país gigantesco como o Brasil. Vai ter muito maluco armado, é o que tem. Aí o cara usou a arma dele pra atirar em alguém que pulou a catraca. Que desespero que deve estar passando na família desse cara. Que pena essa história. Que história triste. Mas é o retrato do Brasil, né? O Brasil é isso. É um país muito violento. Aproveitar pra ler os comentários de vocês aqui no nosso chat que estão comentando sobre esse assunto. A Vívia Mesquita continua vendo aqui o nosso programa. Diz-se que a gente tem um amor muito grande onde é verdade. Que nem na folga ela me larga. Vou contar uma coisa. A Vivian sonhou comigo ontem, gente. Eu não vou contar detalhes do sonho porque ainda é meio-dia. Não posso contar bastidores desse sonho. Mas ela falou que vai contar os bastidores do programa aqui pra vocês que estão assistindo o programa. O que mais? O Gabriel Cair disse que é pra colocar a Vivian pra dar uma zoada. O menino tá de férias, coitado. O Bad Dog. E o que vai acontecer com esses policiais? Isso mesmo, gente. Nada. O Marcos Senhoran diz aqui Tarcísio trouxe as milícias do Rio pra São Paulo mas não que a polícia de São Paulo não fosse violenta antes do Tarcísio, viu gente? Não é uma novidade, não é uma invenção do Tarcísio. A polícia de São Paulo sempre foi muito violenta mas o Tarcísio tem escalado essa violência em níveis inéditos desde pelo menos do Carandiru aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe como funciona a atuação da Rota, por exemplo e quem não é leia um livro do Caco Barcelos Rota 66 que conta a história da polícia assassina de São Paulo. A Ruth Garcia presta a sua vida uma passagem do metrô a Juliana Beatriz dizendo que loucura o Rei da Praia bombeiro anti-herói o Darralé se o ICL não bater de frente ninguém vai por isso que a gente bate de frente aqui o tempo todo o Renato Canidia essa é a sociedade adoecida que a fascistada defende. então vamos continuar aí pressionando para que cenas como essa não aconteçam mais e a gente possa não ter mais esse tipo de coisa acontecendo. Com isso Guga fechamos o nosso Tá Pegando Fogo vamos agora já já a gente vai receber uma convidada muito especial aqui para falar sobre outro tema muito ruim que a gente não queria conversar mas é daqui a pouquinho ela não chegou ainda enquanto isso vamos parar eu dou mugido rapidamente no nosso Hora do Mugido você pode colaborar também se ele quiser mandar mande mensagem para a gente mande sua sugestão nas nossas redes sociais no arroba Deluca no Deluca no Twitter arroba Deluca William no Instagram pode mandar para o Guga também já já a gente vai colocar o telefone para você mandar sugestões também só uma coisa que saiu agora pela Mônica Bergamo o Supremo Tribunal Federal está pensando em fazer uma resposta em soltar um relatório ou enfim em soltar que seja um documento que vai ser uma resposta a esse Twitter Files pelo jeito vai ter resposta do STF institucional vai ser massacrado esse Twitter Files se viesse a resposta porque foi muito amador o Twitter Files e tem como a gente falou tem a consistência de uma gelatina né Guga não 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 para em pé a gente vai continuar claro acompanhando esse caso também eu trouxe aqui Guga mais duas colaborações para o nosso Hora do Mugido o primeiro delas é da Antônia Fontenelle conhece Guga Antônia Fontenelle a bolsonarista fez um desabafo ela falou isso aqui ela que é bolsonarista votou na bolsonar falou isso aqui em uma live 70% dos políticos da direita não trabalham em seus mandatos eles vivem em rede social eles gastam orgulho com rede social para ver quem lacra mais para ver quem traz mais seguidores todo mundo tem canal de Youtube ao invés de trabalhar pelo povo que votou e ajudar essas pessoas não eles ficam em guerra nas redes sociais desculpa desculpa gente a mesma coisa a esquerda mas desculpa alguém tem que botar ordem nesse puteiro me julguem de novo me julguem eu acho que tem que ter lei sim aí Guga você achou que ia concordar tão cedo com o Antônio Fontenelle? poxa olha que milagre o Fontenelle concordamos eu concordei com ela na vez que ela atacou o Mário Frias também né ali quando ela bateu de frente com o Mário Frias tinha sido a única vez que eu tinha concordado agora é a segunda vez segunda vez eu concordo com a Fontenelle pois é 70 não aliás discordo Fontenelle ela falou 70% da direita só lacra e não trabalha não acho que chega a 90% talvez até mais essa extrema direita mesmo não estou falando da direita democrática não mas a extrema direita a bolsonarista quem é que trabalha ali tem ninguém que trabalha é tudo lacrador de internet aí dá 100% mesmo mas ela colocando o dedo na ferida em Fontenelle arrumando uma briguinha com o entorno dela ela que se candidatou e foi derrotada não conseguiu a vaga dela no Congresso Nacional tentou ser deputada pelo PTB se não me engano e perdeu será que ela não recebeu um cheque esse mês por isso que ela decidiu que o Pix não caiu? é às vezes né é uma possibilidade uma possibilidade sempre importante de ser levantada Bianca é vamos falar sobre daqui a pouco está pedindo vaquinha né essa galera adora pedir vaquinha isso é o Xeleleu lá o Schellenberger lá pediu também passou a me seguir no Twitter ah é tá me seguindo pelo amor de Deus seu Twitter já foi mais bem frequentado Guga pois é vai fazer um Twitter file sobre mim sobre você tem coisa se você quiser Schellenberger liga pra gente que a gente tem coisa viu pra gente sobre o Guga a gente manda pra você aí pra você colocar no Twitter file do Guga é fala sobre Santa Catarina Guga é o pessoal pergunta ah Santa Catarina é um estado muito bolsonarista é verdade né Bolsonaro teve 70% dos votos lá no segundo turno de 2022 mas também Guga olha que essa galera anda assistindo na TV aberta já o Congresso dos Estados Unidos acaba de solicitar autorização para ter acesso aos e-mails das ordens judiciais emitidas pelo ministro Moraes direcionadas a X responsável pela gestão da plataforma de Elon Musk para a apuração das denúncias contra o ministro brasileiro que teria agido de forma nas eleições todo mundo sabe o que maluco desse está na TV ministro disse que esse assunto está encerrado página virada não está não ministro esse cara aí Guga é o Cacau Menezes quem é catarinense aqui no nosso chat diz aí se vocês conhecem o Cacau Menezes e quem é Cacau Menezes Cacau Menezes é um ele era colonista social eu estou fora de Santa Catarina eu morei lá de 92 a 2015 então eu estou há bastante tempo fora de Santa Catarina eu volto para lá de vez em quando mas não vejo TV quando eu estou lá o Cacau Menezes era colonista social quando eu saí de lá uns 10 anos atrás uns 15 anos atrás mas aí agora ele é comentarista no balanço geral da Record inclusive já alto nível mandando bem as escolhas altíssimo nível o ceguinho para apresentar pelo jeito que ele apresente óculos ele deve ter algum problema de visão o pior que não é não já já mais para frente a gente vai voltar a falar sobre Santa Catarina e o Cacau Menezes vai aparecer de novo vocês vão ver aí aonde ele vai aparecer daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele mais uma vez a gente vai falar sobre ele mais uma vez no programa de hoje aguardem com isso a gente fechou esse aí o Giovana fechou né fechou vamos agora fechamos o nosso o nosso mini-mugido hoje um mugidinho um muzinho hoje vamos para o nosso quadro aleatório para mostrar que teve muita coisa maluca no Google agora essa semana roda a vinheta a Bianca Santa não estava esperando ah não estava agora vai vou ter que procurar aqui procurando procurando vai no seu tempo vai no seu tempo o programa tem ainda meio de e-mail só tem mais como estão as coisas só tem mais 36 páginas de roteiro vai no seu tempo no meu tempo né então tá bom vamos fingir que rodou a vinheta rodou a vinheta quadro aleatório rodou a vinheta rodou a vinheta rodou a vinheta isso muito bem agora a gente tem esse programa ninguém respeita esse programa o caseando a car isso era muito difícil a case and car case and car diz que a car merece um boçal direitista que ainda tá na tv porque o pai tinha uma rádio não tem formação em coisa nenhuma um boçal de opinião duvidosa é é isso mesmo e falando sobre boçais duvidosos vamos falar sobre as lacradas sobre as lapadas secas que os bolsonaristas and others tomaram no congresso nessa semana a gente pode ter um quadro inclusive né quadro lapada seca vamos começar com o deputado Arlindo Chinália o deputado Arlindo Chinália aqui de São Paulo é Chinália ou Quinália? você é Chinália ou Quinália? Quinália mas que você é do Tempo Veritá você fala da Quinália é o deputado Arlindo Chinália do PT de São Paulo expôs a mentira de Musk sobre censura no Brasil ao citar países que mais removem perfis do X o Brasil está em penúltimo lugar roda aí o deputado Arlindo Chinália o Brasil que tá sendo atacado duramente pelo Musk por aqueles que se identificam com ele não sei quem trabalha ou não trabalha com ele assim sucessivamente mas veja de 2012 até 2021 a soma das solicitações de remoção por país recebidas pela plataforma isso segundo a transparência do próprio X Japão que alguém pode até chamar de ditadura nessa altura do campeonato são em torno de 100 mil em segundo Brasil 150 em torno de 60 mil Rússia um pouco menos Índia menos da metade Coreia do Sul pouco menos que a Índia França menos ainda Paquistão Indochina aliás Indonésia Estados Unidos Estados Árabes Brasil Alemanha e Reino Unido o Brasil é o antepenúltimo da lista onde chega ao traço portanto tentar caracterizar que no Brasil de hoje haja eu diria uma atitude e ao longo dos anos desde 2012 é um exagero retórico que digamos se transforma em mentira me perdoem é um um absurdo dos absurdos que a gente já tem falado que é uma narrativa bolsonarista e nada mais do que isso para mais uma Guga e a gente comenta depois você falar para mim qual você gostou mais das lapadas a Nízia Trindade ministra da saúde ontem a gente mostrou ela dando uma lapada na Maris Alves hoje ela ela deu uma no Rogério Marinho que passou vergonha ao comparar a ação do Ministério da Saúde na pandemia de Covid e no combate à dengue vamos ver a catracada que ele tomou na cara da ministra Nízia Trindade Nossa Senhora fez uma série de críticas ao governo nós estamos aí mergulhados numa epidemia que é a epidemia da dengue previsível uma doença idêmica no nosso país há dezenas de anos a única comparação possível fazer entre dengue e Covid que são doenças radicalmente diversas é uma doença viral de transmissão acelerada para a qual a ciência conseguiu em tempo recorde uma vacina porque houve investimento de ciência e tecnologia ao longo de 10 anos isso não foi milagre isso foi fruto de política e o Brasil podia estar muito mais avançado inclusive com vacina própria se mantivesse o investimento que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram na área de ciência e tecnologia é radicalmente diferente na transmissão na forma de cuidado dengue só agora nós temos uma vacina e provavelmente assim espero uma segunda vacina promissora que é a vacina do Instituto Butantan além disso o Ministério da Saúde atuou em todas as frentes e como eu disse não de gabinete mas atuando junto a estados e municípios com divulgação para a sociedade e sobretudo agora com foco no controle dos focos do mosquito e de impedir as mortes exatamente porque nós conhecemos a doença há 40 anos em nenhum momento se colocou nenhum medicamento tomou de leve viu Guga uma levezinha e até para bolsonarista desavisado até o músculo da lapada nessa galera o músculo que eu nem gosto muito até o músculo da lapada onde é a lapadinha do músculo a minha relação de amizade com você é absolutamente imune a sua desinformação sobre as forças armadas brasileiras na realidade a minha amizade com você é imune a sua desinformação as cestas básicas que nós distribuímos 50 e 3 mil a um custo altíssimo mobilizando todas as três forças mas tá bom eu não vou ouvir o músculo eu não gosto do músculo esse programa que é uma ditadura eu sou ditador o Guga é meu vice-ditador eu vou ouvir o músculo inteiro mas é só o começo da lapadinha que já foi suficiente para valer a pena que foi no Salles qual das três foi a melhor lapada seca para você essa foi boa essa do músculo foi boa a do músculo foi muito elegante eu te acho idiota apesar da amizade que eu tenho com você é um morde-a-sopra sensacional é que nem eu com o Guilherme Bessa eu sou assim Guilherme Bessa ele é idiota mas eu gosto o músculo é o craque do morde-a-sopra agora a Nísia Trindade a nossa ministra da saúde ela deu um show também porque ela passou ali conteúdo dados informação ela foi muito assertiva na maneira de como rebater essa fake news que querem criar de que o governo não está tentando de alguma maneira se preparar ou diminuir a transmissão da dengue no Brasil e aí ela vai lá e dá um show fala de vírus agora não agora é um era transmitido pelo ar agora é um mosquito é uma maneira diferente de se controlar que esse controle está tentando ser feito e que há uma defasagem no uso da vacina aqui agora muita vacina sobrando inclusive eles estão mudando a categoria das pessoas que podem receber a vacina porque era só para criança e não está tendo adesão do povo brasileiro as pessoas não estão levando os filhos e a justificativa ela diz isso também durante esse embate que ela tem ali na comissão do Senado o motivo foi a campanha antivacina do Bolsonaro o bolsonarismo conseguiu fazer com que parte dos brasileiros não acredite mais na vacina isso é fato isso aconteceu desde o governo dele a diminuição no número de brasileiros que levam os filhos para vacinar o que se vacinam caiu muito caiu muito esse número e claro que agora a gente está resgatando a confiança nas vacinas mas tem gente que ainda não confia e a culpa claro não é desse governo é desses bolsonaristas ela jogou isso na cara então ela arrebentou também os dois foram muito bem aqui no nosso chat todos amando a lapada da Nízia a Marilene a Ivanende a Regina realmente que a Nízia bate com dados bate com ciência bate com técnico a melhor batida a melhor lapada possível a lapada científica e com isso fechamos este nosso quadrinho aleatório vamos agora agora tem vinheta para isso que eu vou chamar ou Bianca vai macetada de notícias na nossa macetada a gente começa o programa já tem 40 minutos a gente começa a macetada com uma matéria sobre Campinas você vai perguntar William mas uma matéria local regional por que? vocês vão entender por 24 votos a 6 os vereadores de Campinas aprovaram a instauração de uma comissão processante contra a vereadora Paola Miguel do PT o motivo foi a destinação de emendas da vereadora para um evento voltado ao público LGBT em Barão Geraldo que teve a autorização da prefeitura os vereadores usaram lá segundo eles uma performance de sexo oral durante esse evento essa festa para pedir o impeachment pedir o cargo da vereadora e Guga como a gente não vai ouvir gente que não está envolvida a gente ouve direto da fonte então convidei minha amiga querida a vereadora Paola Miguel do PT de Campinas para conversar aqui com a gente agora sim a Paola para explicar para a gente Paola que história maluca é essa os caras querem caçar seu mandato em Campinas primeiro bom dia não sei ainda a todo mundo que nos acompanha o William quero agradecer inclusive a oportunidade aqui na cidade de Campinas acho que é importante ressaltar alguns pontos nós apoiamos de forma estrutural um evento que já teve 15 edições na cidade de Campinas sem nenhuma ocorrência anterior inclusive no final do ano passado nós realizamos na periferia de Campinas fizemos ali uma atividade da mesma maneira com apoio estrutural para esse evento nós não realizamos o pagamento de cachê portanto não participamos da seleção de quem seriam os artistas que iriam se apresentar muito menos discutimos o conteúdo das apresentações até porque nós entendemos que os coletivos de cultura eles precisam ter autonomia no nosso município e a cultura na cidade de Campinas ela vem sofrendo ataques não é de hoje então se a gente for olhar o próprio orçamento da cultura ela trabalha hoje somente com emendas impositivas então para que haja a realização dos eventos na cidade de Campinas ele na maior parte das vezes precisa ser realizado com emendas impositivas nós apoiamos outros eventos no município de Campinas como a lavagem das escadarias que é uma atividade das religiões de matriz africana que fazem a lavagem assim como a do senhor do Bofim em Salvador e a gente teve esse fato inapropriado que aconteceu e eu acho que uma coisa também para ressaltar é que nós indicamos a emenda nós não executamos a emenda quem executa a emenda é a prefeitura da cidade de Campinas quem realmente faz ali os pagamentos e tudo mais nós temos o papel de fazer a fiscalização dessa emenda verificar se foi realmente aplicado na forma correta Guga pode perguntar para a Paula eu queria entender porque choca tanto mostrar uma simulação de sexo porque a gente vê tantas obras tantas peças de teatro ou cenas em filme novela que seja de gente morrendo e que as crianças veem também simular gente matando acontece o tempo inteiro e ninguém choca aí quando simula sexo choca e como é que foi essa cena porque é que você acha que chocou tanto e sabendo que teria essa cena você preferiria não ter de alguma maneira apoiado isso Guga eu acho que essa pergunta é excelente para a gente explicar um pouco para as pessoas o que está acontecendo de fato se fosse por exemplo não fosse alguém da comunidade LGBT se fosse uma mulher cis que estivesse ali exibindo o corpo como a gente vê em diversos outros momentos muito provavelmente não chocaria tanto mas por se tratar um evento que dialoga principalmente com a comunidade T e NB da cidade de Campinas que já é marginalizada inclusive o autor da comissão processante é um dos vereadores que mais protocolam projetos contra essa comunidade é por isso que choca tanto nós temos entendimento que o evento iria acontecer em praça pública então não tinha o controle de quem iria estar no local então de fato a circulação é livre ali então talvez se tivesse um ambiente que desse para controlar a entrada seria um outro debate uma outra situação mas a gente entende que o que está acontecendo nesse momento não é o moralismo em si mas é a perseguição da cultura é a criminalização da comunidade LGBT a criminalização inclusive das emendas impositivas que é uma conquista histórica de muitos vereadores que me antecederam inclusive na Câmara de Campinas e que isso é um processo contínuo que vem acontecendo de perseguição às esquerdas não só eu já tive uma comissão processante protocolada mas também a minha companheira de partido Guida Calisto companheira de bancada vereador Paulo Búfalo e isso demonstra como a gente tem uma cidade um corpo de vereadores da extrema direita que quer nos perseguir ao invés de pautar o que realmente são problemas reais da cidade como saúde educação transporte assistência então é isso que está acontecendo e existe também inclusive um falso moralismo que é isso muitas vezes o que é mostrado na internet ele é muito mais chocante absurdo do que aconteceu ali mas nós entendemos as críticas que foram feitas por ser uma praça pública e estamos inclusive trabalhando para melhorar com relação a essa filtragem agora deve ser só uma coincidência né Paulo para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje mas fica um convite para você voltar sempre que quiser para cá uma coincidência o Renato Freitas o deputado estadual lá do Paraná enfrenta muitos processos muito parecidos pedidos de cassação de mandato deve ser só uma coincidência você ser uma mulher preta LGBTQIA+, para o pessoal pedir a cassação do seu mandato não deve ter nada a ver com isso né Paulo não é apenas uma coincidência um fato isolado que diversos parlamentares que tratam sobre a pauta LGBT negros que tratam sobre a periferia que estão tentando realmente mudar e democratizar o acesso à política sofram com esses ataques e é importante ressaltar também que ontem completou oito anos do golpe da Dilma né então é apenas uma coincidência também e todas essas pequenas coincidências e fatos isolados fazem com que diariamente números parlamentares que são eleitos democraticamente percam os seus mandatos né e seja propagado ou esse discurso de ódio de fake news inclusive tem inúmeras fake news surgindo com relação a esse fato e faz com que a gente se pergunte que o país é esse que não consegue aceitar os nossos corpos dentro desses espaços de câmara a cidade de Campinas foi a última cidade do mundo a libertar o povo não escravizado é a segunda cidade com a maior parada LGBT do estado e as políticas públicas que versam sobre os corpos pretos e a comunidade LGBT diariamente elas sofrem ataques elas não vão pra frente são os mesmos vereadores que votaram pra abrir essa comissão processante contra mim que votam contra essas comunidades então a gente consegue observar como esse conservadorismo contamina muitas vezes o espaço da política e não permite que a gente nem sobreviva a ele porque existe um medo tão grande dessa perda de poder e de você ter realmente equidade em direitos que faz com que as pessoas ataquem persigam e queiram ali tirar o nosso espaço ao invés de abrir de fato pro diálogo e construir e falando aqui do meu espaço construir uma cidade de Campinas melhor pra todas todas e todes Paula muitas pessoas no chat aqui agradecendo a Paula Ulf a Paula é demais o Jeb Júnior Paula é o orgulho de Campinas outrora uma cidade progressista o Pedro Ivo diz que mora na Barão Geraldo em Campinas foi na festa não teve nada demais a praça deve ser ocupada então te agradecer dizer que o ICL eu pessoalmente o Guga com certeza estamos aqui para o que precisar nessa luta aí que a gente sabe que é inglória mas que é necessária demais em Campinas em São Paulo e aqui no Brasil um beijo para você Paula obrigado por ter vindo conversar com a gente muitíssimo obrigado viu Paula Bilion obrigado a Guga quero agradecer também todos os participantes e dizer que a gente não vai tolerar a criminalização da cultura criminalização da comunidade LGBT dos movimentos culturais aqui da cidade e que nós não vamos abaixar a cabeça para isso nós vamos para cima vamos enfrentar até o fim e provar que esse conservadorismo da extrema direita das fake news não vão vencer na cidade de Campinas muitíssimo obrigado estamos junto Paulo beijão para você volte sempre beijo vamos continuar Guga com os nossos temas aqui depois eu lendo meus comentários de vocês o programa a gente vai precisar de mais meia hora de programa não tem o que fazer mesmo vamos ter que ter o rolê de uma hora e meia logo em breve porque o roteiro tem 40 páginas eu estou na 20 mas vai dar tudo certo vai dar tudo certo precisamos atualizar a história do tio Paulo não tem como no nosso macetada de notícias não passar pelo tio Paulo falamos sobre essa história bizarra e vamos trazer o que sabemos 24 horas depois vamos lá Guga o laudo do ML aponta que o tio Paulo que na verdade era primo tinha 68 anos e morreu entre 11h30 e 2h da tarde de terça-feira não é possível afirmar se ele morreu antes de entrar na agência bancária aonde ele foi levado depoimento de Érica Vieira Nunes a sobrinha que na verdade é a prima do Paulo segundo ela o tio Paulo queria dinheiro para comprar uma televisão e reformar a casa onde morava em Bangu na zona oeste do Rio há cerca de uma semana ele havia passado mal dentro de casa e sido levado a UPA de Bangu ficou internado por 5 dias com pneumonia e depois recebeu alta mais uma novidade Guga o motorista do Uber que levou ela até a agência bancária disse que ele estava vivo durante o trajeto vamos ver o vídeo será que ele estava vivo vamos ver o vídeo que foi divulgado ontem aí ó o vídeo foi divulgado pela Record ontem até aí o motorista do Uber e eu falei ontem no Twitter falei gente se ele tivesse morrido no carro o motorista ia notar pegar uma pessoa viva e uma pessoa morta no colo é diferente a pessoa viva tem uma certa uma resistência é difícil é diferente carregar um corpo e carregar uma pessoa viva e além disso imagens mostram que um dia antes o cadáver estava vivo o tio Paulo que depois ficou conhecido por ser levado à agência bancária e tentar assinar depois de morrer estava vivo aí o tio Paulo sentado numa cadeirinha aí sendo levado numa cadeira de rodas ele mexendo o braço então o tio Paulo estava vivo no dia anterior a gente falou Guga que era muito difícil acreditar na história porque é uma história muito bizarra da mulher pegar o homem morto dentro de casa botar num carro e levar pra uma agência bancária ok aparentemente segundo o depoimento do motorista do aplicativo ele estava vivo dentro do carro então a narrativa passa a ser a narrativa da defesa de que ele estava vivo dentro do carro ela desceu com ele ele morreu no caminho e aí ela tentou assinar o empréstimo o que é estranho Guga ainda assim é que dá pra ver que ele está morto assim o vídeo deixa muito claro que ele está morto na hora de assinar então assim ok faz sentido a versão da defesa de que ele não morreu em casa e ela levou o cara morto pra assinar mas ele morreu no caminho e dá claramente pra ver que ele morreu e aí pra isso não tem muita defesa é a defesa agora é que ela sofreu um surto ali que ela tem problema também psicológico e na hora ela não entendeu e meio que surtou e achou que ele podia estar vivo essa está sendo agora a argumentação dos advogados da moça como é que é o nome dela que eu esqueci enfim da sobrinha do tio Paulo porque ficou conhecido foi o tio Paulo não foi nem ela e a sobrinha do tio Paulo é como eu falei ontem né ela tem uma filha também que tem necessidades especiais ela diz que enfim nunca cometeu nenhum tipo de crime não tem nenhum erro no histórico dela não tem nada que enfim possa incriminar o passado dela ela ela está dizendo que de fato achou que ele estava vivo e agora veio com essa versão do surto o Uber diz que ele estava vivo e tem gente também tem testemunha já de Luca dentro do banco dizendo que ele estava vivo quando ele entrou no banco já tem também testemunha dizendo que ele estava vivo dentro do banco ainda então talvez seja a verdade cara a versão dela o cara morreu ela não entendeu ela deu aquela surtada e percebeu naquele momento ali ou percebeu logo depois que ele estava morto mas pode ser sim verdade a versão dela tá vendo a gente estava a gente não porque a gente ainda colocou aqui essa questão ontem de poder ela estar correta mas virou galhofa demais essa história e as pessoas não estavam dando nem espaço pra a versão dela poder ter algum valor ser factível e agora está começando a se mostrar que sim que ela pode estar falando a verdade vou aproveitar que a gente está num tema correlato Guga uma mulher em Santa Catarina de 36 anos descobriu que estava morta também ela foi no médico e aí falou você já morreu senhora e nem era nada parecido com o que aconteceu com o seu Paulo com o tio Paulo ela estava morta desde novembro de 2022 e descobriu que o pai foi morto pelo PT e ela não sabia de nada disso ela é moradora de Blumenau em Santa Catarina foi morto pelo PT e ela descobriu no Sistema Nacional de Regulação o SISREG que ela estava registrada como falecida com várias alterações no cadastro entre as alterações o nome do pai como morto pelo PT impedido de receber atendimento médico o endereço residencial como eu amo Bolsonaro e o e-mail ela descobriu quando foi até o centro de atendimento da DENG em Blumenau no último dia 14 no domingo esse sistema é um sistema do Ministério da Saúde para controlar as informações de pacientes no Brasil inteiro a Secretaria de Saúde Local disse que as mudanças não foram feitas no âmbito municipal e a NSC-TV o Ministério da Saúde informou que adotou as medidas para normalizar a situação ato contínuo proceder ao bloqueio do operador no sistema do Cadiçus ou seja um sujeito tentou mudar o registro da pessoa lá e aí ela descobriu que estava morta também não é uma situação parecida com a do pobre coitado do tio Paulo que morreu antes de chegar a ser atendido no banco mas descobriu que estava morta também a coitada quem fez isso quem deu essa trollada quem é esse fanático bolsonarista que entra na conta de alguém para mudar esses dados e fazer uma propaganda do Bolsonaro a gente já imagina pode ser Carluxo ou Jair Renan é um dos dois provavelmente e que história que ela tem agora para contar porque foi o PT foi o PT até na trollagem contra a família dela a culpa é do PT a culpa é sempre do PT mas isso aí cara é fruto de algum fanático militante bolsonarista que precisa responder por isso porque incorreu em algum crime talvez ou pelo menos administrativamente se ele trabalhar para o Ministério da Saúde ele pode também sofrer algum tipo de sanção deve a gente vai continuar acompanhando a história muita história de gente que morreu e não morreu gente que morreu mas está viva muitas histórias confusas tinha gente que tinha que ter morrido mas está vivo eu não estou dizendo que é esse próximo caso mas Assembleia Legislativa do Maranhão Guga Noblá parece que algumas pessoas lá da Assembleia do Maranhão que não é só de lá do Brasil inteiro vivem na Idade Média a deputada estadual Micalda Maceno ela propôs um dia diferente para o Dia da Família que é celebrado no dia 15 de maio vamos ver o que que ela propôs aí no vídeo eu queria encaminhar daqui posso? pode sim deputada eu tenho a alegria a felicidade nós comemoramos o Dia da Família em 15 de maio e aí veio uma ideia em meu coração que eu acredito que seja divina em meu coração e nós fazermos uma sessão solene aqui foi Deus mas somente com homens para mostrar a sociedade quem é o cabeça da família é o homem então nós vamos encher esse plenário aqui no dia 15 de maio de março a mulher a mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido dá quem do é porque as feministas defendem que tem esse direito de igualdade elas querem estar sempre numa guerra contra o homem e a senhora como católica praticante ela sabe quem é o cabeça da família é o homem assim como o Cristo é o cabeça da igreja então vai ser lindo para a glória do Senhor Jesus e deputado neto evangelista essa sessão solene em comemoração da família nós vamos encher aqui esse plenário de homem de macho para dizer que ele representa a primeira instituição criada por Deus que delícia eu particularmente eu particularmente gosto de lugares cheios de macho eu particularmente eu mas sou eu eu acho que ela está super certa gente as mulheres tem que descansar mesmo tem que botar os homens para trabalhar eu acho que ela não está e ela fala isso sendo deputada o pior de tudo mas o pior de tudo né Guga bicho assim fico sem saber o que dizer nesse tipo de situação assim e ainda está com o feminismo não sei o que é isso eu tenho uma ideia aqui Jesus era o cabeça da família pô a mulher culpa a bíblia culpa Deus culpa Jesus não meu amor é você que é assim você que teve essa educação é você que acha que o homem é a cabeça sei lá do que enfim é uma pena né a gente ver esse tipo de discurso e isso dá voto né isso aí é é palanque isso é é trampolim eleitoral ela faz isso porque dá voto a gente tem quanto tempo ainda Bianca Santa nós temos nada acabou vou aproveitar então acabou tenho como chamar mais nada vou chamar aqui o nosso a nossa o negócio da lei da Guevara para que é um convite importante para vocês vamos ter uma experiência inédita exclusiva no Brasil uma testemunha que viveu com os maiores revolucionários da história deste planeta o Che Guevara vai estar aqui com a gente não o Che Guevara o Che Guevara vai estar aqui com a gente porque eu falei que a gente chamava todos os psicólogos vivos que os mortos a gente não chamava daqui a pouco vamos chamar os mortos também mas não vamos ter seria incrível né Guga ao vivo com o Che Guevara histórias inéditas histórias novas histórias contadas por ela vivenciadas por ela vamos acompanhar aqui coisas que vocês não veem nos livros por aí então oportunidade única de mergulhar nessa história dos maiores revolucionários da nossa história da história da América Latina dia 21 de abril domingo 8 horas da noite 21 de abril conhecido popularmente como próximo domingo estaremos acompanhando aqui juntinhos ao vivo evento online gratuito como é que faz para se inscrever Guga que link que tem que acessar para se inscrever rolêcl.com.br repita rolê rolê você dá essa moral para nós aqui rolêcl.com.br rolêcl.com.br você se inscrevendo com o nosso link o pessoal vai ver nossa o público do rolê e CL é engajado ai não sei o que vamos dar mais meia hora de programa para eles talvez mas aí depende de vocês se inscreverem para participar com a gente desta belíssima aula deste belíssimo evento que teremos aqui no próximo domingo se inscrevam ai estaremos eu Guga e todos os outros chat acompanhando vocês lá durante o programa mas o Guga volta amanhã Guga finalmente sextou amanhã juntinhos aqui no rolê CL finalmente eu e Deluca na sexta-feira com vocês a partir de onze e meia isso não acontecia há muito tempo porque o Deluca teve uma férias de dois meses praticamente em que ele passou ali ao lado de Luciano Huck se fosse o Huck era menos pior mas amanhã estamos de volta queria mais queria mais dois meses é pouco tchau Guga tchau Bianca tchau equipe tchau gente tchau chat Jordana Lima Fábio Camargo Pablo Moreira Paca Luciana Alves Paulo Uff Ivanente Santana todo mundo aqui a gente volta amanhã tchau acabou vinheta encerra essa desgraça vai já imaginou você ter uma história de luta que inspira não só o seu país não só o seu continente mas o planeta inteiro Ernesto Che Guevara é considerado o líder revolucionário mais popular de todos os tempos e o seu rosto e suas ideias ainda correm o mundo inspirando as pessoas a lutar por um mundo mais justo a Leida Guevara filha de Ernesto Che Guevara conversou com a gente no ICL e contou a biografia do seu pai que você nunca ouviu no dia 21 de abril às 8 horas da noite no horário de Brasília o ICL traz um encontro histórico pra você participar é gratuito é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí aprender aquilo que nunca foi contado sobre essa que é uma das figuras mais importantes do nosso tempo te vejo lá e aí e aí Obrigado.